Um grave acidente tirou a vida de um caminhoneiro de 39 anos na manhã desta terça-feira, 13 de julho. A vítima, Silvano Machado, trafegava pela BR-470 em Ponte Alta, na Serra Catarinense, quando por volta das 9h50 da manhã, em uma curva, Silvano perdeu o controle do veículo e tombou em uma ribanceira. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 203 da rodovia. Conforme informações divulgadas pela polícia, o caminhão com placas de Chapecó estava carregado com caixas de leite. Após o caminhão tombar na ribanceira, Silvano ficou preso às ferragens do veículo. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito no local. Quando os socorristas chegaram, confirmaram a morte do caminhoneiro. Silvano seguia pela rodovia e tinha como destino a cidade de Luiz Alves, também em Santa Catarina. O que teria provocado esta saída de pista ainda será investigado pela polícia. Silvano Machado era morador de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Radar do Vale Compromisso com a informação.